Fala galera, seja bem-vindo ao Descomplicando X Passando aqui para avisar que mais tarde a gente vai ter uma live sobre retas cortadas por uma transversal O pessoal que vai fazer a prova fica de olho aí porque vai ter cada dica aqui muito legal E agora com a novidade, eu comprei um quadro justamente para facilitar a visualização para que a gente possa interagir e ser mais dinâmico Então aos 6 horas da tarde, não esqueça Uma super revisão aqui no canal Descomplicando X Forte abraço